Rai Lula Começou o circo As chiquinhas de Lula estão chegando em Porto Alegre Olha, eu não sei se a gente ri, se a gente chora Eu não sei se a gente lamenta, se sente pena Tá uma piada Sabe aquela coisa de formiga? Bom, em Porto Alegre, pra quem não conhece A gente tem muitas formas de entrar na cidade Mas a mais utilizada é a BR-116 Por que mais utilizada? Porque vem das cidades maiores Então, lá vem eles Sabe aquele formigueiro? Tudo ali, mais uma boiada É, e como toda boiada Na frente, vai o... O cara do berrante, né? Gritando, né? Ditando gritos e palavras de ordem Ao lado, vão os fiadores Aqueles que garantem que a tropa vá certinho E atrás, vão os culatreiros Pra evitar que desertores, ó Cara, dizem que é a Vila Campesina e o MST Sem sacanagem, tinha uma menina Eu vou dizer fortinha Pra não ser deselegante Um pouquinho mais pra gorda Mas que cabelo lindo Que cabelo bonito Uma morena, né? Um cabelo grande Bem cuidado Uma roupitinha de grife Segurando um bumbo Mas, olha Eu acho que é a primeira vez Que essa moça Pegou algo pesado na vida Porque pau de guatambu Enchechada Com certeza nunca Eu fico só com dó Que ela vai ter calinho Na mão Pela primeira vez E os outros Bom, os outros Chega a ser hilário De um lado Uma bandeirinha Que foi entregue Pra um caminhão Que logo que eles chegaram Se uniram Tudo em volta De um caminhão Com o cara do berrante Com o... Aí deram pra eles A bandeirinha já surrada Coitada Acho que acabou o dinheiro Não tem verba Pra comprar bandeira nova Caso bandeirinha Elas já não são mais vermelhas São cor de rosa Tudo fatiadinha Então, os mamão A bandeirinha Na outra A mortadela E na porchete Escondidinho Os 50 real Porque a grana É dada na chegada Só que com um detalhe A gente só vê Jaguané ali Stedley Lindemberg Os grandes deputados Que nada É só Jaguané Montando A tropa Eu acho que São Pedro Não gosta muito de Lula Porque caiu um pé d'água Eles pararam tudo Embaixo das marquinhas E pareciam uns pinto molhado E quando chegaram em Porto Alegre A polícia simplesmente enfileirou E enxiqueirou Num parque que tem ao lado Parque da menina Agora Enxiqueirar Não é só forma de falar Não É no litoral Porque com o pé d'água Que caiu Tá um lodo E aquelas menininhas Com os tenizinhos de marca Afundando no chão Tem muitas com o celularzinho Ligando pro papai Pro papai Olha O resultado do julgamento Só do dia 24 Mas sem dúvida alguma Estamos prestes A ver a maior comédia Uma piada pronta Da face da terra Teve um boom da morte Que tava Molecão Todo exaltado Ele escorregou E caiu de boom Daquele barro todo Só faltou chorar Do jeito que ele agiu ali Eu acho que além Da bandeirinha Do 50 real E da mortadela Tinha que ter um pacotinho De purpurina Porque ela ficou louca Cotombo Ai o Lula Oh meu Deus do céu E se você quer rir com a gente Vem o espetáculo macabro Que as chiquinhas de Lula E chegaram dizendo Que o arranhar Todo mundo E o morder E o biriscar Porto Alegre Vão sair Moradinhas Moradinhas E não será De prazer Olha Vai ter uma epidemia Não de febre amarela Em Porto Alegre Mas de gripe Entre as filhinhas De papai Metidas A socialista Então vamos continuar Rindo juntos Entre lá no www.sofadepobre.blogspot.com Seja um seguidor Clique Curta E não adianta apenas entrar Porque não gera receita Vá nas mensagens Dos patrocinadores Abre essas mensagens Conheça seus produtos Apoie quem nos apoia Romário Oliveira 22 de janeiro de 2018 De Porto Alegre Que está se transformando Num circo Com o maior picadeiro Da história Tomado Por palhaços Apoie é E Coop Dois Voz Coop Deix